Chegamos ao terceiro e último bloco de nossa programação. E para encerrar, fique agora com o toque e retoque. Vamos ver o que Marcela Cabral vai apresentar para a Luísa Lucena? Confira! Olá Luísa e Alberto, sejam bem-vindos vocês que acompanham o Casa Design. Hoje convidamos a Luísa para ela vir aqui ao escritório conhecer como que ficou a proposta de ambientação para a área social e também para a cozinha dela. Vamos lá conhecer comigo? Luísa, fala um pouco para a gente, como que passou essa última semana você, sua mãe e seu irmão? Estão curiosos para saber como é que vai ficar? Muito, a gente está ansioso, passando a semana pensando como era que você ia organizar aquela casa. E é, espero então que eu surprei ainda, e não que vocês já tenham pensado em tudo. Vamos lá conhecer? Vamos! Já estou ouvindo a rede! Ai, que lindo! Luísa, essa daqui é uma das perspectivas da sua sala, que seria a sala de estar. Então a gente modificou o layout, a gente mudou o local do sofá, como a gente tinha comentado na última apresentação, certo? A TV ficou onde atualmente é o sofá e por sua vez o sofá ficou onde atualmente hoje é a TV, certo? Como você já pode notar, o sofá é bem confortável. Eu utilizei um sofá com uma pegada mais moderna, que já tem acoplado na lateral uma mesinha, certo? Aquela serinha em madeira para dar um aconchego. E como você pode ver nessa parte inferior, já tem um localzinho garantido também para os gatinhos, certo? Porque são componentes essenciais da casa, né? Então está aí na integração familiar, certo? Todo mundo juntinho aqui assistindo filme, qualquer coisa, e elas também no localzinho adequado. Como você tinha me pedido, eu modifiquei a parte do gesso, a parte do forro, né? E também a parte da iluminação, para a gente dar esse aspecto de renovação que a sua mãe, que está agora nessa nova fase da vida, né? Entrando na aposentadoria, tanto queria, ar novo. Então você vai ver que a gente realmente modificou tudo. Na sequência, lá no final, eu nunca fiz isso. Nunca coloquei numa maquete uma redinha já aí na sala, certo? Dona Agrippina e vocês vão ser os primeiros a terem isso. Normalmente eu escondo a rede. Conta essa redinha. Mas foi um elemento que realmente vocês fizeram muita questão. Um elemento que era, sim, primordial na sala. Então está aí a rede, certo? Para a Dona Agrippina realmente ficar confortável, curtindo a aposentadoria. Já que aqui é o cantinho da rede dela, eu também pensei em fazer nessa parte posterior o local da adega, que você me falou que era fã de vinho, não é isso? E também na lateral já tem a vitrola dela. E aqui abaixo você vai ver que eu coloquei um localzinho especial para os LPs, certo? Para todos os vinis. Está tudo aqui nesse canto. Então aqui nesse canto, como eu tinha comentado, nessa parte inferior, eu utilizei um caixotezinho para sua mãe organizar certos discos dela. Ele seria com rodízio. Então, caso numa noite seja necessário uma mesinha extra ou então algum banquinho, até a gente poderia utilizar essa parte. Mas normalmente seria utilizado para guardar os vinis da sua mãe. E aí nessa parte inferior, aqui na parte central, a gente também teria divisórios em vidro. Para ficar bem fácil dela escolher, dela ver, de manter sempre limpinho, fica bem tranquilo. Então aqui seria o cantinho da sua mãe. Seria o cantinho de Dona Agrippina, certo? Ela vai amar. Outra coisa também que eu utilizei foi o revestimento. Essa textura, né? Exatamente. Quando acabaram as gravações, pessoal, aí Dona Agrippina e também Luísa vieram conversar comigo, mostrando algumas referências, né? Que isso é habitual também dos clientes. Sempre dão uma olhadinha em algum blog, em algum Instagram que tenham gostado e mandam para a gente as referências, ou então acabam mostrando no dia da gravação. Então ela tinha me falado desse revestimento que ela adorava. Disse, ah, papel de parede, não sei, não é? Um revestimento 3D, não sei. Mas essas pedrinhas ela adorou, achou aconchegante. Então eu trouxe aqui para o nosso projeto também. Vocês vão ver que eu utilizei algumas soluções de iluminação para dar justamente o efeito que elas gostariam na casa, que seria aquela iluminação indireta, para receber bem os amigos, a família, para realmente ficar com um cômodo bem aconchegante, bem acolhedor, não é isso? É. Vocês também me pediram algo bem clean, bem moderno, então utilizei somente essa prateleirinha aqui em madeira e na parte inferior, gavetões, porque a palavra de ordem foi utilize gavetões, né? Isso tanto na cozinha, quanto também nos móveis aqui da sala. Luísa, você vai ver que nessa parte central da sala, eu delimitei com um tapete, que seria realmente para dar harmonia para essa sala de estar, para dar aquele aconchego. E também utilizei mesinhas de centro. Uma coisa que eu adoro fazer é usar um mobiliário, um layout flexível, de forma que você vá ajustando, dependendo da ocasião que vá ter na sua casa. Nesse caso, eu utilizei essas mesinhas, que elas normalmente ficam aqui, totalmente juntas, só que na necessidade de mais gente, de mais local de apoio para copo, vocês podem separar. Então elas são mesinhas independentes. E aí, realmente, cada um fica com o seu copinho ali, com o petisco bem à mão, fica legal. Outra coisa que vocês me pediram foi espelho. Vocês gostam bastante de espelho, realmente é ótimo para a gente dar aquela conferida antes de sair de casa, além de trazer amplitude para o ambiente. Então, nessa parede em L, aqui, exatamente na entrada, eu revesti ela toda com espelho, certo? Seria espelho lapidado, não vou usar o bisotado. Então, para dar realmente esse aspecto de painelzão de espelho para duplicar essa sala de jantar e também para ficar uma perspectiva legal de quem vem aqui do corredor saindo de casa para se ver de corpo inteiro. Aqui, eu utilizei a mesa de jantar no mesmo formato que vocês já têm lá, que é uma mesa quadrada, certo? Com seis lugares, que foi realmente uma coisa que vocês pediram para eu preservar os seis lugares. E meio que a única disposição que dava, praticamente, era essa. Então, assim eu deixei, a circulação aqui fica bem livre, volta, certo? Fica bem legal. Já nessa outra vista, temos a cozinha. Então, o que é que vocês queriam? Era o quê? Me ajuda. Era amplitude, iluminação, ventilação, não é? Tinha alguma coisa a mais? Era isso, né? Era isso. Era isso. Então, por isso que eu utilizei uma bancada clara para dar realmente tudo isso que vocês estavam pedindo. Amplitude, leveza também no ambiente que vocês me pediram, permitindo também que essa janela, que agora está fechadinha, né? Com a persiana, mas que essa janela faça a ventilação cruzada do ambiente, certo? Linda essa coisa. Linda, né? Eu também adoro. Nunca tinha visto. Nessa parte aqui da direita da imagem, temos o cooktop e na parte inferior, o forno. Então, a gente já tinha combinado que a parte do gás iria vir para cá para poder alimentar esses dois equipamentos e a parte da cuba poderia ficar nesse local mesmo porque realmente a reforma dos pontos hidrossanitários já são um pouco mais complicados, questão de gravidade, já mexer com o vizinho, o laje. Então, vocês me limitaram um pouco nessa parte. E assim, deixei. Eu acho que o layout ficou bacana. Essa limitação não atrapalhou em nada. Nessa outra perspectiva, a gente também já consegue ver mais um armáriozinho nessa lateral da geladeira, certo? Eu fechei aquele acesso para a área de serviço. Então, eu avancei um pouco aquele limite da parede que tem, ou seja, eu nivelei com o pilar existente aqui nessa lateral. A geladeira trouxe um pouco mais para a direita. Com isso, eu diminui a bancada da cozinha da cuba que existe hoje em dia, mas em compensação a gente ganhou esses dois outros espaços de bancada. Aqui a gente ainda consegue ver que eu utilizei esse avanço que fizemos na parede. Pois é, aqui está a reforma. Vocês tinham me pedido para isolar a área social, no caso agora a cozinha está integrada, né? Para a gente isolar da área de serviço, não é? Então, isolei, nivelando a parede com o pilar que existe hoje em dia ao lado da geladeira. Criei uma porta com roldanas em cima, certo? Uma porta leve em vidro, mas se vocês quiserem isolar visualmente, a gente pode colocar uma película ou de vidro jateado, como se fosse vidro jateado, ou então uma película leitosa, branca, opaca. Isso daí a gente pode decidir, certo? Não teria tranca, não teria chave realmente, mas seria para isolar esse ambiente. Com isso, quando a gente avançou com essa parede, a gente tem um espaço atrás, até daquela parede da área de serviço. Com isso, eu utilizei para fazer uma dispenseira. Então, todos os mantimentos que vocês precisarem, podem dispôr aí para não ocupar o armário das louças com isso, certo? Então, a gente ganhou um armário bom demais, porque são aqueles armários de piso a teto. Minha mãe vai amar, mais armário. Vai, mais armário. Minha mãe vai amar. E aí, eu acho que a cozinha de vocês realmente atendeu, pelo menos, o que vocês tinham me pedido, de crescer o número de armário, não é isso? Aumentar a quantidade também de área de bancada e a gente organizar esse layout, além de isolar com a área de serviço, não era isso? Então, vamos saber dela. O que ela achou, porque ela é a mais importante, né? Afinal de contas, a casa é dela. Luísa, o que você achou? Ah, Marcela, achei que atendeu a todas as nossas exigências. Ficou bem leve. Eu acho que a mãe vai ficar muito contente. Tem a rede que ela pediu, a vitrola dela, a adega. Acho que você conseguiu acoplar tudo o que a gente queria. Está bem bonito, bem bonito mesmo. Você usou as referências que a gente pediu. Ah, eu acho que todo mundo vai ficar muito contente lá em casa. Até as gatinhas que você conseguiu arrumar um espacinho para elas também, que elas não têm. Acho que ficou perfeito, ficou muito lindo. Ai, que bom, Luísa. Muito obrigada pelos elogios. Então, você acha que dá para a gente executar essa proposta? Você acha que realmente ficou a cara da família de vocês? Acho que sim, acho que sim. Que ótimo, então. Então é isso. Espero que vocês também tenham gostado. E já aproveito para convidá-los a também participar do nosso quadro. Que é só enviar e-mail para esse endereço que está aparecendo aí embaixo da tela. E quem sabe você é o próximo a estar aqui no Toque Retoque. Até lá. Bacana, Marcelinha. Você, como sempre, nos surpreendendo e arrasando. Quer participar do Toque Retoque? Você que está assistindo a gente, é só mandar um e-mail para esse endereço que está aí na sua tela e aguardar o nosso contato. Bom, gente. Infelizmente, chegamos ao final desta edição do Casa Design. É sempre um prazer contar com a sua companhia aqui na TV Gazeta RN. Lembramos que você pode assistir a esta, assim como todas as edições de nosso programa pela internet. Para isso é só acessar www.casadesign.tv E para quem tem Instagram, que tal seguir a gente? O nosso perfil é o arroba programa Casa Design. Acompanhe os nossos passos e fique por dentro do melhor da arquitetura, design e decoração. Nos vemos de novo na próxima semana. Até lá! Me despeço de todos vocês, desejando uma semana iluminada. Tchau! Casa Design, oferecimento B&M Iluminação. Avenida Prudente de Moraes, 1130 Tirol. Rubar Design, Avenida Nascimento de Castro, 1924 Lagoa Nova. Verde Vida, paisagismo com estilo. E Viva Natal, Avenida Prudente de Moraes, 1280 Tirol. Mania de Couro, produtos de qualidade com preços justos. E Milênio Móveis e Objetos. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova.